Pessoal, hoje foi dia, já tá carregadinho já pra viajar amanhã, não parece, mas tá lá, tá carregadinho, né? E aí, lavamos a Débora, esfregou a minha roupa, em umas roupas que a gente tinha, e lavamos, né? Daí eu fiz a volta e disse assim, Débora, o que que tá fazendo, Débora? Aí, eu digo, Débora, ela disse, tu não ia deixar eu fazer, eu digo, o que que tu tá fazendo o caminhão todo sujo? Olha a sujeira do caminhão, eu não consigo lavar seguidamente, porque a gente trabalha e aí passa barro e coisa, né? Então, assim, quando for pra matriz, eu lavo. E aí, ela disse, o que que eu disse, o que que tu falou que eu não ia deixar? Hein? Tu me, tu fez de surpresa, né? Porque eu disse que não era pra fazer, né? A minha filha tá teimando, a minha filha, olha só, mas olha só, é pior. Oi, eu espero, tu não passa nada que essas rodas tão sujas, é pra trabalho, é pra trabalho. Eu tenho que lavar primeiro, ela quer porque quer mostrar o trabalho dela que ela gosta de fazer, né, também. Fora caminhão, né? Eu digo, mas é um nove eixo, é muita rodinha. Olha só, pessoal, o que que ela fez desse lado. Eu não sei mais o que eu faço com essa guria. Ela botou um negócio aí, ó, eu nunca fiz isso. Olha a sujeira que tá as rodas, não tem como. Como é que eu vou deixar ela fazer as coisas assim? Isso aí tem que fazer quando lavar. Ó, eu não sei se ela vai querer inventar moda de pintar as rodas. Pintou tudo de pretinho e pior que o negócio não sai, não sai. Não sei o que que ela fez. Não sei o que que ela fez que não sai, ó. Ó, viu? Muito lindo, mas não é pra fazer caminhão sujo. Aí ela diz assim, que eu falo firme com ela, né? Tu não vai fazer coisa de, o caminhão tá sujo, tem que lavar. E ela, olha só os tanques. Ela disse que vai mexer nos tanques. Olha só, os tanques tão sujos. Mas assim, tem que lavar o certo e lavar o caminhão, né? Vocês não acham? E ela pegou e fez só, olha como ficou pretinho as rodas. E dentro num barro sujeira. Fazer que é movimentado o movimento aqui, né? Então já pensou, eu já tô cansado. Ela esfregou a minha roupa. Eu disse, Débora, não é porque tu tá aqui que eu vou tá te explorando, Débora. Não adianta, eu vou fazer pra ti. Também não deixo faltar nada pra ela. Agora ela disse assim, eu tô sem shampoo. Eu disse, não se preocupe, eu vou te dar o shampoo. Tudo que eu puder ajudar ela, eu vou ajudar. Nunca mais eu quero ver ela sendo humilhada, sendo maltratada, e morando na rua e passando fome com seus filhos. Deus vai me iluminar que eu vou conseguir proteger ela pra sempre. Mesmo ela estando trabalhando, sempre, se ela conseguir uma colocação, sempre eu quero estar com ela. Como se diz assim, era pra mim. Deus escolhe as pessoas virem pra mim. Tanta maldade na minha vida acontece, tanta coisa ruim. De pessoas de má índole entrando na minha vida e fazendo mal pra mim. De pessoas que há anos tentam me derrubar. De pessoas más só porque eu existo. E aí me surge essa peça aí, né? Aí eu digo assim, Deus, obrigado. Por todas as coisas ruins que me acontecem, algo de bom acontece. Acontece tanto pra ela como pra mim. Ela é amada, né? Muito amada por mim. E eu agradeço a Deus por ter essa menina comigo, né? A idade da minha filha. A minha filha ainda é mais velha. E ela fazendo aí, ó. Querendo pagar o serviço, querendo pagar o que eu faço por ela. Amor não se paga. Amor é de graça. E ela sabe que eu tenho muito amor por ela. Lá tá ela, subindo no caminhão. Lá botamos a roupa ali. Eu tenho meu braço muito, tá muito estourado o meu braço. E ela, deixa que eu esfrego, Cleosa. Porque a minha roupa tem que esfregar. Botamos o aramezinho, caiu. Botamos de novo. Já tá carregadinho, ó. E amanhã seguir viagem. Então, ela não merece, Senhor. Se o Senhor botou ela no meu caminho, ela não merece ser amada. E amor não se paga. E ela quer me retribuindo, fazendo isso aí. Eu disse, não precisa. Eu não preciso disso, Débora. Porque a gente é pro trabalho. Mas ela quer, de tanto carinho que ela tem por mim e pelas coisas. Tu me ama? Hein? Tu me ama? Débora, tu me ama? Ela também tem problema de surdez. Um pouquinho. Tu me ama? Oi? Tu me ama? Eu cuido bem de ti. E aí, de vez em quando, eu puxo a orelha. Porque não quer se tapar. Porque o chininho tá sem meia. Ou porque tá com frio. Eu não deixo ela passar frio, nem fome. Não, né, dona Débora? Agora tu arrumou uma mãe chata. Eu pedi pra te fazer isso aí, ou tu tá fazendo pro que tu gosta? Tô fazendo pro que eu gosto. Mas tu fez... Não, eu fui... Tá tudo suja. Tá tudo suja. Não, não é que eu fui tomar banho, quando cheguei, tu tava já passando rapidinho pra mim. Tu disse que eu não ia deixar tu fazer, né? É que tá tudo suja, tem que dar um trato. Tá mandando um toque ver as roupas. Mas eu nunca fiz isso. Nunca. Mas eu mal tenho tempo de sentar ali e dar uma descansada. Então tá, pessoal. Mas não pode ver. Tá gostando? Tá louco, você viu? Tá gostando? De estar comigo? Eu tô. Que bom. Segunda-feira a gente vai resolver lá mandar... Não, é vídeo. Vídeo pro YouTube. Segunda-feira nós vamos resolver lá mandar alguma coisa lá pros... Descabelada. Não dá nada. Eu gosto de ti mesmo assim. Descabelada. Mas tu tá sabendo, né? Que eu não te forço a fazer isso, né? É porque tu gosta. É. Oi, Zô. Oi, uai. Olha. Eu gosto de fazer... Teu trabalho vai ser motorista. Tu vai ser motorista um dia desses aí, ó. Desce aí, grandão. Tu também pode. Tu consegue. Tu vai ser um dia um motorista. Vai que bom. Se depender de mim, eu vou te dar um baita no incentivo. Eu vou ser um motorista profissional, hein? Eu? Se Deus quiser, Deus é bom. Eu vou fazer pip-pip. Você vai ver. Eu me divirto, né? Então tá, pessoal. Um beijo. Como é que é? Ativa? Fala, Débora. Ativa o sininho? Não. Ativa o sininho e deixa um like. Ó. Ó, pretinho, Félix. O melhor pretinho de todo mundo. Agora eu vou parar nos lugares pra carregar. Ela vai passar a pretinha. Aí sim, né? Aí eu vou ter que pegar e amarrar ela, né? Não, não, não. A próxima coisa vai ser pulir seu tanque. Porque o tanque tá precisando do pulimento. Amorizou. Amanhã eu mostro pra vocês como é que ficou. Pulir o tanque e pulir essas rodas. Ai, ai, ai. Mas não foi lavado. Beijo, pessoal. Mas olha, que graça. E aí, amor.